Eu vou usar pra ir ao parque, pra ir no cinema, pra usar da minha mãe, eu vou usar pra ir pro teatro, pra ir no forró, vou fazer meu cooper, eu vou lá sim. Vai todo mundo usar o bilhete único mensal do Haddad. Você paga uma vez e usa o mês todo sem limite. Vote Haddad.